A maternidade dona Evangelina Rosa está em constante campanha, com o objetivo de sensibilizar as mães saudáveis que estejam amamentando para fazer doações do leite excedente para as crianças que se encontram em tratamento. Também pela demanda, nós somos referência em tratamento de bebê prematuro, bebê de baixo peso, então a atividade é de alta complexidade. Então a demanda é alta, nós atendemos diariamente uma média de 40 bebês prematuros que tem como alimento primordial o leite humano. E esse trabalho também faz parte da rotina, do escopo de trabalho de todos os bancos de leite em geral. Uma das atividades essenciais dos bancos de leite é trabalhar com promoção do aleitamento. E essa sensibilização da população para a doação faz parte da nossa rotina diária. Segundo a coordenadora do banco de leite, as crianças recém-nascidas, prematuras, de baixo peso ou com problemas neurológicos que as mães não podem amamentar, precisam de uma quantidade de leite que o banco não tem. Nossa demanda diária oscila em torno de 6 litros de leite dia pasteurizado pronto para distribuir para os bebês. Então o banco de leite deve trabalhar com estoque de segurança, ou seja, o volume para cumprir essa demanda e mais uma reserva. Para isso, qual seria a nossa meta? 10 litros de leite dia coletado. E o que a gente vem coletando não vem cumprindo nem cerca de 50% desse volume. Oscila em torno de 4, 4 litros e meio. Então faz realmente necessário sensibilização permanente da população, porque a cada dia novas mães vão surgindo e essa campanha deve ser ampliada. Para as mães que pretendem fazer doação é preciso alguns cuidados. O critério principal para a doação é a mãe estar bem de saúde, ela tem que estar saudável. A outra medida primordial é a higienização no momento da retirada do leite. Como ela faz isso? Higienizando, lavando muito bem as mãos com água e sabão até a altura do cotovelo. As mamas, uma higienização simples com água, porque a mama tem a sua proteção natural. E um frasco esterilizado. Esse frasco deve ser de vidro e tampa plástica, tipo os que utilizamos para café solúvel ou maionese. Então, feita essa esterilização, que a esterilização caseira seria, no caso, uma fervura da tampa e do frasco por 20 minutos. A higienização e a retirada imediata diretamente no frasco. Após essa retirada, esse leite deve estar congelado. Então, tem que manter a cadeia de frio do produto para que chegue no bebê, no final, com qualidade necessária.